Linha branca, referência 431, formato reiki, reto, cabo longo, filamento sintético, uso preferencial com tintas à base de água. Carga, tintas aguadas, mais líquidas, verde, pontas separadas, movimentos. Tintas mais aguadas, pinceladas mais falhadas. Largura, efeitos suavizados, pincel 431, traço, largura. Traço, largura, traço, largura, movimentos decorativos. Referência 432, formato reiki, língua de gato, filber, filamento sintético, uso preferencial, tinta à base de água. Detalhes de iluminação, pincel seco, cor marfim ou branca, remove o excesso, iluminação. Formato adequado para esse efeito de luz. Toque suave, ranhuras, carga dupla e efeitos diversos decorativos. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.